Jutsu Clone da Sombra, sim, eu sou eu e a qualidade é uma coisa, é uma absurda Você que torceu para seu adversário cair na sua trap no Yu-Gi-Oh Fala aí galera, eu tô aqui com o Zangado, tô aqui com o Pion Oi, eu sou o Goku Pô, olha essa sensação velho, acompanha os vídeos do Eu Sou Eu no canal do Youtube Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu